Música Voltamos com o Curitiba e Você. Quer participar? 3240 5940 ao telefone da nossa produção. Curitiba e Você, arroba transamerica.tv.br O nosso e-mail direto. E tem a nossa página transamerica.tv.br Assista ao vivo pela internet também. A nossa transmissão é simultânea e todo dia tem uma coisa diferente aqui no nosso programa. Agora eu recebo no nosso estúdio o Alexandre Klaes. Ele é diretor executivo da 2Beauty Group. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse aplicativo sensacional. Eu fiquei fã. Eu instalei ele agora há pouco porque eu estava lendo o release. E eu acabei instalando ele para dar uma olhadinha. Eu sou fã de aplicativo e eu achei sensacional. Parabéns, Alexandre. Muito obrigado. Eu adorei. Eu achei muito legal mesmo. Sabe por quê, gente? Já pensou que você quer marcar uma massagem? Aí você entra no teu aplicativo, escolhe o local que você quer fazer a massagem. Você escolhe o local que você quer fazer a sua massagem. Já consulta o preço. Vê o horário, o profissional. Já aparece o endereço. O telefone não tem aquele constrangimento de você pegar o telefone, ligar, enfim. Tudo muito prático, né, Alexandre? Sim. O que a gente tenta fazer hoje é copiar um pouco do que os aplicativos de táxis ou outros aplicativos de comida como iFood, HelloFood estão fazendo. Então, transformar aquele meio que se fazia, geralmente, que a gente chama offline, que é pegar o telefone, ligar e transformar isso tudo no app. Hoje, você não tem tempo mais para esperar uma ligação da secretária estar em outro telefonema. Então, o maior exemplo que a gente pode dar, que a gente tem nossos clientes, são de a maioria agenda fora do horário que o salão está fechado, por exemplo. É verdade. A gente profissional, por exemplo, eu entro na televisão às 9 da manhã, saio daqui às 6 da tarde. É o horário que está tudo fechado. Ou eu vou no shopping, ou eu vou no shopping. Perfeito. Fazer unha, cabelo, enfim, qualquer coisa que eu precise. Fora isso, como é que você vai agendar um horário? Se você não tem tempo nem de pegar o telefone e ligar. Você entra aqui no teu aplicativo, pronto, já é, acabou. 10 segundinhos e está pronto. É muito prático. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi? Que ano que vocês começaram a elaborar tudo isso? Porque geralmente uma ideia surge de uma necessidade. Perfeito. Essa é uma história muito engraçada. Trabalhava no Electrolux na época, era estagiário lá. E eu tinha uma formatura para ir em Londrina com a minha ex-namorada. Graças a dizer isso. Ex por algum motivo, né? Com certeza, esse nome não é à toa. Não é à toa. Aí, eu estava indo para trabalhar em Curitiba, a gente teve que ir para Londrina. E o problema foi que eu falei, olha, você tem que cortar o cabelo. Você tem que cortar esse cabelo. Eu falei, ah, beleza, eu corto, no meio dia eu corto. Eis que eu esqueci de cortar o cabelo. Peguei o carro, fui buscar ela no trabalho dela. Você não cortou o cabelo. Exato. É bem o piti de mulher, né? É bem o piti de mulher. Eu ouvi isso de Curitiba a Londrina. 500 quilômetros. 500 quilômetros. Eu falei, não, beleza, relaxa. Eu corto lá. Quando eu chego lá, eu corto. Eu estou de boa, tranquilo. Chego lá conversar com o meu sogro, né? E aí, Fernando, o que vamos fazer? Não, Alexandre, tranquilo, amanhã de manhã, sábado, você vai cortar o cabelo, vai comigo. A gente chegou lá, acredito se quiser, não tinha onde cortar o cabelo. Eu estou ocupado. Aí eu falei, ah, não é possível, né? Porra, 5 minutos, cabelo de homem corre em 5 minutos. Eu digo 5 minutos, mas... Eu tenho o cabelo ruim, dá uns 15. Mas 15 minutos, meia hora está resolvido o problema. Meia hora está resolvido, exato. Aí eu falei, não, não é possível. Aí onde eu fui achar, eu fui no shopping. Aí no shopping custava 80 reais o corte de cabelo. Eu falei, ah, você está boba, né? Vocês estão me assaltando, né? Eu não vou pagar 80 reais para cortar o cabelo. Não, passamos a formatura, ela ligando comigo a formatura inteira. Eu falei, ah, quer saber? Domingo eu acordei, liguei para o meu, hoje é sócio comigo, né? Fundador comigo, Giovanni, gente, amigo de infância. Eu falei, Giovanni, é formada no Ita, mas eu falei, Giovanni, não é possível que não tenha nada onde a gente possa olhar o horário do profissional online, assim, ah, saber qual profissional está disponível. E assim, quando eu falei isso, eu não falei só para beleza, gente, eu falei tipo médico, a ideia era médico, a ideia era para um mecânico, alguma coisa de estilo. Um mecânico seria sensacional, hein? Exato. Essa história vai continuar, vai chegar no mecânico. Aí eu cheguei, pô, não é possível que não tenha. E a gente, a gente teve outras empresas que, por acaso, a gente faliu. Juntos e eu falei, cara, não tem nada parecido com isso. Dia 31 de janeiro eu cheguei, eu cheguei em Curitiba, reuni alguns amigos, inclusive o Giovanni, e a gente falou, cara, o que você acha de fazer uma plataforma de agendamento online para qualquer coisa? Eu falei, então, desde um profissional de beleza, um profissional de saúde, a um mecânico. Eu falei, vamos. Então, dia 2 de fevereiro de 2011. Ah, em 2011. Em 2011, a gente fundou o que se chamava de Agenda Fácil. Foi a primeira plataforma de agendamento online horizontal no mundo. A gente ganhou alguns problemas lá fora por causa disso e tudo mais. E o engraçado é que a gente tinha bastante acesso de salões de beleza, bastante acesso de médicos, mas a gente tinha muito acesso para mecânico. Mas assim, é um negócio absurdo. Sério? Que bacana. E o que aconteceu foi que, em setembro de 2011, a gente passou por um processo de aceleração em São Paulo. Na época, a gente nem sabia o que era uma startup. Naquela época, nem se falava em startup, né? Não, não se falava muito. Então, a gente achava que a gente era dono de uma empresa de tecnologia, né? Nem empreendedor a gente falava muito. Não estava esse, vamos dizer assim, esse clima que é hoje. O sistema é nobre. O empreendedor é, hoje, é até mais bonito ser mais empreendedor que empresário. E o que a gente fez? Passamos para São Paulo, recebemos uma oferta de compra em 2012. A gente vendeu a plataforma Agenda Fácil. E a gente falou, cara, vamos fazer, então, para a saúde. Agora, a gente foi a primeira plataforma na América Latina para fazer agendamento online para médicos e dentistas. Então, vocês são geniais. Já fiquei fã de vocês, hein? É, assim, a gente, Giovanni e eu, a gente teve muita experiência lá fora. E lá fora, as coisas funcionam melhor, assim. O maior problema que a gente teve com a plataforma de saúde foi a Anvisa. Deixa eu dar um exemplo, assim. A Anvisa bloqueou. Você não pode vender serviços de saúde. Você não pode colocar o preço do médico. Você não pode várias coisas. E, além de tudo, os médicos não queriam algumas das nossas ferramentas utilizar porque a gente, eles, dava muita exposição deles na mídia. Eles não podiam fazer isso. A gente falou, ok, beleza. Acabamos vendendo essa plataforma também. E daí a gente ficou assim, né? Se a final de 2012, início de 2013, a gente não tinha mais o que fazer, falou, vamos fazer para o que agendamento online agora? Vamos fazer para a beleza. Então, assim, quando a gente foi para o ramo de beleza, a gente foi pesquisar o mercado. Hoje, são mais de 550 mil salões de beleza no Brasil. 550 mil? No Brasil. É muita coisa, hein? O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo. São mais de 4 milhões de profissionais. Onde o mercado, onde 8% apenas dos todos os estabelecimentos, tem algum sistema de gestão. 8%. Ele até está falando que a gente está falando de mais... É muito pouco isso. É muito pouco explorado o mercado. E o que tem no mercado, e o que tem até hoje, né? Era muito mal feito. É uma pegada da indústria de tecnologia dos anos 2000, né? Onde se resolvia problemas e não trazia solução. A gente fala de anos 2000, mas a gente está 16 anos para frente e nada mudou, é isso? Exato. Nada mudou. As coisas vêm mudando com o tempo, né? Mas assim, não tem hoje um produto para o sistema, para a parte de gestão dos salões, onde a... Pelo menos não tinha, vamos dizer assim, até 2014, 2015, não tinha um produto onde a gente podia dizer assim, esse funciona bem para o salão, isso eu posso recomendar, eu não vou dar dor de cabeça. 2014, a gente fundou o Agenda Beleza, na época. O Agenda Beleza, então, começava a ser a primeira plataforma, de novo, a gente foi a primeira plataforma de agendamento online para a beleza do mercado brasileiro, não na América Latina mais, mas no mercado brasileiro, e a gente começou a sentir uma dificuldade ali nos salões, porque assim, os salões utilizavam um ARP extremamente famoso no Brasil, na verdade o maior ARP da América Latina para ações de beleza, que se chama As E-Soluções. Eles usavam esse bendito As E-Soluções. E eu falei, pô, mas a secretária ter que usar uma tela para agendamento online e uma tela do ARP dela, do sistema de gestão, já é muito confuso, ela usou uma só. Então, usar duas simultaneamente não vai dar certo. Foi aí que a gente recebeu nosso primeiro investimento do IBD Group. É isso que eu ia perguntar, de onde veio o primeiro investimento de vocês? Eu vi que vocês receberam um investimento muito bacana e as coisas começaram a fluir. Perfeito. A gente recebeu o primeiro investimento de em torno de 250 mil reais, é chamado de investidor anjo, né, no nosso setor. Foram os donos da Keone do Brasil que investiram na gente. Então, se não usar Keone, deveria usar a melhor marca possível. Eu adoro Keone. Keone não tem nada melhor. Keone para o seu cabelo não tem coisa melhor. E assim, recebeu o investimento deles. Eles nos colocaram no mercado com mais de 300 vendedores. A gente começou a entender um pouco melhor o mercado. As portas começaram a se abrir. Quando você falava, ah, mas eu sou investido da Keone, opa, vem cá, vamos conversar. Então, beleza. Antes não recebiam a gente muito bem. Então, como os profissionais adoram Keone, eles acabaram nos ajudando muito a... Vem cá, agora eu vou te explicar como funciona a minha vida. Aí a gente começou a entender muito melhor o segmento de beleza. Foi quando surgiu a ideia de o quê? Cara, já que todos os salões querem utilizar a gente, mas não podem, eles querem ter agendamento online, mas eles não conseguem porque tem que usar duas telas ao mesmo tempo, vamos fazer integração com o CRP, que se chama as resoluções. Então, no final de... no início de 2015, a gente recebeu um segundo aporte de 1 milhão de dólares, equivalente a uns... na época, 3 milhões e meio de reais, no qual o investimento foi a Valor Capital Group, um investidor americano de Nova York, onde tem a sede de Nova York, Califórnia, mais principalmente São Francisco e no Rio de Janeiro. E a gente foi o primeiro investimento deles aqui no sul do país. e fez o olhar e falou assim, Alexandre, a gente gostou da tua ideia, gostamos do que vocês estão fazendo, na época a gente era em 5 pessoas só, e se você entregar tudo o que você está prometendo até final de 2015, a gente vai executar um plano que você já apresentou para a gente. Qual que era o plano desse? Falei, cara, os sistemas de gestões hoje não são tão bons. O melhor, e o melhor disparado mesmo, é as resoluções. A gente tem alguns outros, talvez, mais ou menos, mas não são tão bons quanto o AZ. O AZ é o maior, mais de 30 mil salões no Brasil. Vamos... Eu cheguei para os investidores e falei assim, eu quero é comprar esse RP. Mas aí eu queria dizer, como assim, uma startup com um fator... Comprando o maior player do mercado da América Latina, não faz sentido. Você é louco. Falei, olha, vamos fazer o seguinte... Eu sou doido, mas vai dar certo. Eu tenho essas metas, se a gente bater essas metas, a gente compra RP? A gente compra RP. Então, a gente bateu as metas de 2015 e em 30 de dezembro, eu voltei, antes de passar o ano novo com a minha família, eu voltei para Curitiba para assinar o contrato, então a gente comprou as resoluções. Na compra, a gente recebeu esse aporte, que já está sabendo, de 28 milhões de reais. Isso. No qual um pedaço foi feito para comprar as resoluções, o outro pedaço é para literalmente crescer no mercado, expandir. Hoje a gente tem mais de 30 mil clientes na plataforma. 30 mil clientes? B2Beauty. A gente tem mais de mil salões que se pode agendar online hoje. E a gente tem mais de 32 mil salões com o nosso sistema de gestão. Sensacional, Alexandre. Eu estou boquiaberta, assim, porque de uma necessidade, que a gente olha, poxa, o cara foi num casamento, precisava cortar o cabelo, e vem todo um histórico desse, onde você uniu um sócio e conseguindo consolidar tudo isso. Nossa, é fascinante. É, a coisa de olhar para trás parece que foi fácil, mas... Não é fácil, não é fácil mesmo. Não, a nossa primeira sede a gente foi ter, a primeira sede a gente foi ter, nossa mesmo, a primeira foi numa garagem, isso é bem legal, a nossa primeira sede foi numa garagem da empresa do pai do Giovanni, que é o seu João, que é, ele tinha uma empresa de construção civil. A gente ficava numa garagem junto com máquinas e tudo mais. Com betoneira. Programando. Aí a segunda, a segunda vez a gente passou no processo de incubação da UTF-PR, aí fomos para lá, mas a sala também não era nossa. Aí depois a gente teve dificuldades, a gente foi dividir escritório, depois a gente ficou com o work, aí depois para o escritório e finalmente chegou o escritório, realmente onde a gente tem mais de 73 pessoas. É isso que eu ia perguntar, quantos funcionários hoje vocês têm? Olha, trabalhando com a gente, a gente tem 70 funcionários, CLT e tudo mais, mas a gente tem mais de 300 representantes. Representantes. De tantos comerciais. E se a pessoa, por exemplo, tem um interesse, agora vamos para a parte legal da história toda. Eu tenho interesse, eu tenho um salão, um pequeno negócio, e eu tenho interesse em participar disso. Eu cadastro o salão, é muito simples, como é que funciona? Você acessa a beautydate.com.br, beauty de beleza, date de data, e você vai em cadastrar salão. Lá em 15 minutos você cadastrou teu salão e você já começa a dispor para os teus clientes o seu agendamento online. Existe um custo para isso? Sim, 69,90 por mês. O que a gente fala, a gente entrega mais ou menos em torno de 700 a 800 reais, dependendo do tamanho do salão, por mês de clientes novos. Novas clientes? Novas clientes. Por causa do agendamento online. O agendamento online nada mais é do que um customer care, é cuidar do teu cliente, que já é teu cliente, o cliente que já vai ao teu salão várias vezes, promover uma nova ferramenta para ele. Tipo, agora você em vez de me ligar, agora agenda agenda, vai poder agendar quando você não está fechado, tudo mais. Só que também ele é uma ferramenta de marketing. Com certeza. Ele traz novos clientes. Eu vou dar um exemplo assim, que a gente tem bastante de agendamentos, é mulheres que vêm de São Paulo para Curitiba, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Rio, e elas por algum motivo tiveram que fazer unha, ou teve que marcar alguma festa, marcar alguma festa, ela tem que ir, e o que elas fazem? Agora elas agendam online de dieta, elas não precisam mais perguntar para a amiga. Ai, quem que você me indica? Porque não sei o que, não tem essa. Você está no trânsito, no táxi ali, você não tem, você não sabe o que vai fazer. Em 10 segundos você agendou o teu procedimento. Perfeito. Perfeito. É muita praticidade, gente. Olha, cada vez mais a tecnologia nos surpreende, e quando ela trabalha para o bem, para o benefício das pessoas dessa forma, não tem nem o que falar. Eu fico sem palavras, sabe, Alexandre? Eu fico super feliz de poder compartilhar esse tipo de história de empreendedorismo com vocês aí de casa, e eu queria muito que todo mundo que tivesse o seu negócio próprio viesse aqui contar no nosso programa para compartilhar com o pessoal. A gente acabou de falar sobre franquias com o Dr. Ricardo, tem muita gente que está querendo dar os primeiros passos. A gente já falou, não é fácil, né, Alexandre? Não dá para desistir no primeiro momento. Dentro dos erros e acertos, você tem que enaltecer os seus acertos, você pega os seus erros, coloca como experiência e vou melhorar aqui. Foi isso que aconteceu com vocês, não foi? Sim, o tempo inteiro você aprende com os erros, assim. E não são erros, na verdade. Eu costumo conversar com os nossos estagiários, com o pessoal lá da empresa, que assim, errar uma vez é um aprendizado. Errar uma segunda vez, talvez seja um descuido. A terceira está fora. É simples. Você rodou. Rodou, roda. Porque assim, e serve para tudo na vida, assim. A primeira vez você tem que aprender mesmo. Tipo, não é um erro, é um aprendizado. A segunda vez pode ter sido um descuido ou alguma coisa que mudou. A terceira vez você está fazendo isso errado. É verdade. Você está fazendo isso errado. Então você tem que saber se está errado mesmo ou o time do negócio é esse mesmo, se você está à frente do que o mercado precisa. Porque assim, não adianta você ter a melhor ideia do mundo e você está, tipo, essa ideia é para executar daqui a 2018, 2019, porque o mercado não está maduro o suficiente para ela. Se você tiver isso, você vai morrer. Vai nadar, nadar, morrer na praia. E o que vai acontecer depois, que geralmente acontece, o empreendedor morreu e tudo mais, dois anos depois surge alguém com a mesma ideia, mas sabendo executar com o time correto e ele vai dizer o quê? Ah, eu tive azar. Não foi azar, o time é errado mesmo. É verdade. Então acho que aproveitem o tempo de vocês. Passa o site para o pessoal conhecer o trabalho de vocês, por favor. É www.beautydate.com.br Alexandre, foi um prazer imenso compartilhar a sua história aqui no nosso programa. Parabéns, sucesso para todo mundo do grupo. Muito obrigado. Que isso. A gente vai para o intervalo comercial e já volta com o break.